Música Quando olhas meu coração, tudo podes ver, é dentro de mim Nada me brilha, alguma só piedade Quando me olhas, nada pode curar Vem, vem, que por mim é de mar, leva minha vida para o teu pé Eu posso imaginar E não posso pegar, pelos teus olhos sobre mim E deixe de ir pra lá Somos o meu rio Para descobrir Amém. 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 Amém.